O Bahia, nós temos o goleiro Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Adriel. Somais os nossos. Certo, vamos lá. Laterais, Santiago Arias, Gilberto, Caio Roque, Cicinho e o outro, Rian, da base. Ah, é bem fraco. Nossa, é um que eu acho que é um baile. O Camilo Cândido saiu? O Camilo Cândido saiu. Saiu. Ah, então... Eu somais o Atlético também. É o Atlético também. Zagueiros, Gabriel Xavier, Canu, Vitor Cuesta, David Duarte e Marcos Vitor. Eu sou mais Atlético também. Eu sou mais Atlético também. Agora o meio campo que... Aqui o meio campo vai dar uma balada. É, o meio campo. Rezende, que é um bom volante. Jean Lucas, muito bom. Cauli. É, Cauli é bom. Everton Ribeiro. Iago Felipe é um bom jogador. Caio Alexandre. Ah, craque. Léo Cittadini. Olha aí o Léo. É. Tassiano. É, ok. Tassiano. Nicolás Acevedo. É, esse é bom. Esse é bom, hein. Nicolás Acevedo é bom. E Luciano Juba, que é bom também. Porra. Pia, é um bom meio campo. É um bom meio campo, tá. É um bom meio campo. Os atacantes, Fusquinha, temos Ademir, Everaldo, Biel e Rafael Big Rat, o ratão. Aí eu acho que o elenco, o ataque do Atlético é melhor. Pia, o elenco do Bahia é pior que o do Atlético. Ou a meia cancha do Bahia é melhor? Não, não. Não dá nem pra... A meia cancha do Bahia é pior, com certeza. E eu acho que até... Pra você ver, né, Furlan? As contratações... Como tem a diferença. Ontem... Ontem tava lá pra frente. A gente colocou as contratações do Bahia até o nível acima do Atlético. Mas é porque o time tava precisando. Pois é. Mesmo com as contratações... Pior, né? Verdade. Com o nosso time. E você vê que o meio campo é a única diferença. E é onde eles reforçaram com os principais jogadores ali. Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. Muito bem.